E FCM3 hoje, grupamento ou não grupamento? Amigos do canal Ações e Moedas, então a polêmica está instaurada. Já vamos aqui buscar mais informações para que você possa então estar observando volatilidade do mercado. Muitos amigos aqui pontuando também na parte dos comentários, mas vamos focar aqui nesse vídeo mais voltado então a grupamento ou não grupamento que surgiu aqui nos comentários e estamos aqui debatendo boas ideias, observando outras empresas também que estão passando por este movimento. E claro, você nesse vídeo vai ter que colocar também nos comentários aí se você é a favor ou contra o grupamento, claro, se você está posicionado ou não. Aqui já começando então esse vídeo que mostra para nós aqui comentários abaixo aqui, temos um amigo nada a ver falando. Só são obrigados a grupar papéis que integram o índice Bovespa e FCM3 não está no índice. E aqui o amigo abaixo, Kleber Nazário, já vem então complementando e a turmada batendo o pé nos vídeos da InfraCommerce, dizendo que vai ter grupamento logo, logo sim e deu uma risadinha. Então é legal que a gente possa buscar mais informações para que vocês possam estar também buscando aí mais informações por conta própria, observando toda a volatilidade do mercado. Então aqui observando então que o amigo nada a ver colocou, só são obrigados a grupar papéis que integram o índice Ibovespa. Então aqui já pegando o índice Ibovespa, já temos aqui essa parte interessante relacionada aqui a carteira dia 5 do 4 de 2024, vocês veem comigo aqui e abaixo também dia 5 do 4 de 2024. Então aqui já vamos buscando aqui pelo código da ação, vamos pegando pela InfraCommerce. Então damos sinal de busca aqui, não tem a InfraCommerce, correto? Legal. Primeira informação bem interessante. Aí se pegamos aqui também outra que estamos estudando o canal Secoa Logística, damos buscar, Secoa Logística também não está, segundo aqui o pessoal do Ibovespa passando, não está no índice. Mas quais as empresas que entram para a Bolsa e não querem logo mais estar ingressando no índice? Se uma empresa que entrou na Bolsa, é uma empresa muito grande, capitalização muito alta, vem buscar dinheiro junto ao mercado sem pagar juros, correto? Tendo aí os associados, logo mais aí podendo ter ou não pagamento de dividendos, dependendo de cada empresa. Então aqui, tendo por base a InfraCommerce e também Secoa Logística não está. Mas aí se a Secoa Logística não está no índice Ibovespa, você vem comigo, já observei, acredito que vocês observaram também os vídeos anteriores, falando a respeito da Secoa Logística. E até aqui, fazendo uma busca rápida no Google, temos aqui então, Secoa Logística prevê o grupamento de quase 389 milhões de ações ordinárias. O grupamento se refere às ações nominativas, escriturais e sem valor nominal, não estando prevista qualquer mudança no valor do capital social da empresa. Então se ela não está junto aqui à parte do Ibovespa, também a InfraCommerce não está. E aqui o pessoal resolveu então estar fazendo o grupamento. Então fica uma dúvida muito grande no ar aqui, como é que será todo o desenrolar então para a InfraCommerce. E como falo a vocês, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma informação que a gente possa trocar mais ideias aqui no canal, como o amigo aqui também nada a ver, já coloque nos comentários para que a gente possa então estar buscando mais informações, observando mais oportunidades de estarmos cada dia mais aprendendo, vendo mais a movimentação do mercado. E se você ainda não é inscrito, claro, já se inscreva no canal Ações e Moedas, clique principalmente no sino para que você receba rapidamente o próximo vídeo. E claro também, deixe seu like motivando o canal. Já pegando aqui outra informação bem legal também, você pode ver comigo aqui, a VVR3 depois virou a BIA 3, no caso a Casas Bahia, você viu aí, trocou o ticket também. E no caso aqui, na primeira versão da prévia, então, a Casas Bahia BIA havia sido excluída, então, do quê? Do índice Bovespa. Contudo, essa parte aqui é bem interessante também, que a gente possa estar observando também, contudo, após a empresa, então, realizar grupamento, se ela estava fora, ela realizou um grupamento de ações com a finalidade de permanecer, então, junto ao índice, com as ações sendo negociadas, então, agrupadas desde sexta-feira, a informação de 18 de dezembro de 2003, mas peguei como base, para que a gente possa observar também, a varejista voltou a compor o índice, e Bovespa, então, na segunda prévia. Então, é legal que a gente possa estar vendo outras empresas também, como você pode estar buscando também, mais embasamento junto aqui ao Google, grátis, você coloca o seu questionamento, e ele vai mostrando para você, e ali você vai refinando, vai vendo o que se encaixa ali, no que você está procurando também, como falo para vocês, vem aqui junto a parte focada, junto aqui ao índice, e Bovespa também, para que você possa estar aqui, vendo quais são as empresas que estão aqui, junto ao índice, para que você possa ter melhores informações, aqui você vai rolando a barrinha, você vê a relação, ela está aqui por código, o ticket no caso, exemplo aqui, Alpa 4, Alpar Gato, se você mudar aqui, você vai ter pelo setor também, de atuação, se é bens de consumo, entre outros aqui, que possa ser, de seu interesse, estar procurando também, nesse ramo de atuação, e aqui, já não fugindo do foco, a gente tem outra informação legal, falando aqui então, a respeito aqui, da entrada e saída aqui, da BIA, e aqui, outra informação também, bem interessante, muitos falam, a respeito de valor, abaixo de um real, mas dependendo aí, de cada empresa, de cada situação, que envolve, aí pode estar tendo, alguma, fato relevante, que possa acontecer, então aqui, imagine uma empresa, com ações cotadas, na bolsa, a 10 reais, com, lote padrão, de 100 ações, vamos pensar, que a empresa julga, baseada em seu posicionamento, estratégico e histórico, que as suas ações, estão cotadas, a um preço muito baixo, então aqui, o pessoal aqui, dessa matéria, da Suno, vem falando a respeito, a um preço muito baixo, a 10 reais, então aqui, de seu valor de mercado, com isso, a empresa decide, então, fazer um grupamento, de 5 para uma ação, o que significa, então, que cada 5 ações, passarão a ser, apenas uma, aqui, tem várias possibilidades, no caso da sequologia, que foi 20 para uma, vai ser ainda, na votação, e os preços, serão multiplicados, por 5, então, portanto, antes do grupamento, o investidor, que possuísse, 100 cotas, cotadas, no caso da 10 reais, teria o valor, de mil reais, e depois, então, do grupamento, fazendo aí, toda, diante disso, o mesmo investidor, passaria de ter, de 20 ações, cotadas, então, a 50 reais, ou seja, continuaria, continuaria, possuindo, mesmo, mil reais, investidos, então, por isso, o grupamento, assim como o desdoblamento, não altera, em absolutamente nada, o valor, que foi investido, então, aqui também é bem legal, muitos amigos perguntam, a respeito, se o valor, muda alguma coisa, do investimento, que você fez, inicialmente, então, esse vídeo, é focado, neste, questionamento, aqui do amigo, também, nada a ver, com o amigo, também, Clebio Nazário, também, já, pontuando, também, falando a respeito, aqui, de várias pessoas, como eu estou aqui, falando com vocês, para que você coloque, nos comentários, para que a gente possa, ter mais, embasamento, no que estamos buscando, de estudo, no médio, longo prazo, dúvidas, que vão surgindo, aqui, você observou, volte o vídeo, vários, acontecimentos, que empresas, que não estão aí, como o amigo, está falando, junto ao índice, no caso, mostrei para vocês, aqui, novamente, fazendo aqui, a parte da, sequoia logística, você clicando, você vê, que ela não está, você muda aqui, exemplo, pegar uma grande, aqui, da nossa bolsa, uma vale três, você já vê, que ela está aqui, disponível, correto? Então, aí, fica todo, esses questionamentos, das empresas, que elas podem, que elas não podem, se são obrigadas, não são obrigadas, então, para nós, que somos aí, os investidores sardinhas, fica toda, essa especulação, mas o importante, é que a gente possa estudar, nos precaver, de toda a movimentação, do mercado, porque vocês sabem, o canal Ações e Moedas, não recomenda, a compra ou vende, qualquer ativo do mercado, mas vamos aqui, trocando sempre, boas ideias, procurando, por mais informações, que vão surgindo, dos questionamentos, que vocês, vão colocando, junto aos comentários, então, amigos, esse é um vídeo, bem rápido, focado, junto aqui, a toda essa movimentação, de vários amigos, perguntando, debatendo a respeito, aqui, da euforia, já sendo levados, com certeza, da influência, aqui, de outras empresas, como a Secologia Logística, que comentamos, aqui no canal também, e aí, pode, então, estar passando, toda essa energia, de estar trabalhando, abaixo de um real, as penas, toques, e cada uma, aí, vai buscando, a sua estratégia, de melhor, para poder fazer, com o mercado, entenda, que elas também, estão ali, mostrando, que no médio, longo prazo, querem mostrar, o resultado, se mostrarão, ou não, vai depender, então, de tudo, esse movimento, aí, focado, como eu falo a vocês, no par, na parte da operação, da empresa, aí, no caso, é mais parte mesmo, que a gente tem que observar, primeiro, segundo, terceiro, quarto, resultado do trimestre, então, já é toda uma complexidade, que cabe a cada um, estar estudando, na sua estratégia, se é interessante, ou não, passar por esse tipo, de volatilidade, então, amigos, obrigado pela parceria de vocês, até mais.